E a gente imaginava até que, por exemplo, a gente sabia que não ia monitorar o Lula porque o Lula não tem telefone para poder monitorar a localização, mas a Janja, como esposa dele, porque estava ali sempre perto, a gente imaginou que eles podessem monitorar o Randolfe, o Renan Calheiros, o Omar Aziz, esses nomes que já apareceram porque eram lideranças da CPI da Covid, são políticos eleitos, políticos que colocaram na oposição. Então a gente imaginava, mas saber que tinha jornalista e influenciador que foi monitorado, isso a gente achava que era piada. A Paola está trazendo pertinentemente falar dos nomes de quem estava sendo monitorado, de quem foi confirmado na coluna do Túlio Amâncio. Eu acho que é importante a gente realmente falar. Bom, a lista dos principais nomes inclui Abram Wintraub. Piada, né, bicho? Para quem não lembra, Abram Wintraub foi o segundo ministro da Educação do governo Bolsonaro, que acabou de alguma maneira ali tendo alguns atritos com o Bolsonaro na época que o Olavo de Carvalho decidiu meio que dar uma largada de mão na mão do Bolsonaro em si, porque ele começou a chamar o Bolsonaro de burro. Antes dele ir, você está no colo do capeta. Outro nome surpreendente nessa lista é Anderson Torres. Eu tenho uma teoria. Fala. Ministro da Justiça, né? Vale lembrar por que o Sérgio Moro foi demitido do governo Bolsonaro. Porque a estrelinha estava brilhando mais do que a do Jair. Quando ele começou, quando o Sérgio Moro decidiu dizer publicamente que ele não trocaria diretores de superintendências da Polícia Federal para beneficiar quem quer que fosse, que ele decidiu soltar isso no ventilador, a estrelinha dele brilhou muito e é o Bolsonaro que colhe do governo. Anderson Torres, poderista, estar articulando qualquer coisa com a Polícia Federal para dar um golpezinho aí, para ganhar as redes sociais. Outro nome surpreendente, na minha opinião, que é o famoso general Santos Cruz, bicho. Eles estavam monitorando um general aliado. Lembra que ele pediu para sair? É muito louco isso, cara. É muito louco isso. Lembrando que o Bebiano contou essa história no Roda Viva. Ele tinha comentado no Roda Viva que o Carlos Bolsonaro tinha trazido a ideia da Bim Paralela, certo? e que ele e o Santos Cruz estavam nesse dia. Ele alertou. Ele falou que aquela questão, se entrasse nessa questão de a Bim Paralela, isso daria... Era motivo de impeachment, que eles não estavam dispostos a isso. Rodrigo Maia! É óbvio que ele ia estar nessa lista. Eu não tinha dúvida de que ele era monitorado. Randolfe, Otalancar, Rogério Carvalho, Humberto Costa, Renan Calheiros, óbvio, né? Soraya Trânico, Alessandro Vieira e Omar Aziz. Óbvio que essa galera toda ia estar sendo monitorada. O delegado do caso Marielle também foi monitorado. Eita porra, mano! A promotora do caso foi monitorada. João Dória passou de aliado do momento a grande inimigo por conta da festa que o Dória estava fazendo com as vacinas, né? Ele virou um concorrente real naquela época. E, para completar, ali está lá do Túlio, ministros do STF. O Barroso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Bicho! Só nesses nomes aqui é tanta sujeira! É tanta sujeira! É tanto... Tantos anos de cadeia que dá isso aqui que não dá para contar! Não dá! Assim, Ah, mas foi o Carlos que fez! Foi o... O Heleno, não sei o quê! Foi tudo com a conivência de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro!